Estamos de ordem, por favor, presidente, quando se discute a cidade, está se discutindo polícia. Então não deprecia a palavra polícia, porque quem tem que decidir a violência polícia é que a polícia vai envolver o todo. Quando se discute o problema da polícia, estamos fazendo polícia. Então, licença é melhor, vai fazer cidadão, vai junto polícia. Ora, você viu, com todo o caminho que eu digo, você viu que o certo é o governo, que é o seu corpo, que é tão pouco mais respeito. Mesmo que o corpo fale para a gente, o que a gente não quer. Por conta dos nossos políticos, eu estou sendo chegado na rua, que tem a obrigação de respeitar o corpo e ter o direito de dizer, para o governo, que o poderão que ele não entende, que não assiste o tempo de corpo, que o que nós estamos fazendo aqui é política. Mesmo que se dirija alguém o retalho, que o seu grupo não escolheu. Você tem que parar, pensar e ver a prexão sempre com o mundo. É assim que funciona. Mas quando ele é o meu negócio, ele é o meu negócio, ele é o meu negócio. E ele também é o meu negócio, ele é o meu negócio. Pronto, acabou. Agora, eu vou julgar você. A melhor do que eu não. Não deixe a gente que vai. Ele disse que não estava lá, que estava ali da polícia, que estava politizando. Ele estava acertado a afuada. E a presionária, eu vou julgar. Eu já estava com os outros, para fechar a turma de vocês, para fechar a turma de vocês, para fechar a turma de vocês, para fechar a turma de vocês. Na reunião do concurso, companheiro, eu disse a minha opinião ao governo que não tinha mais sentido fazer uma discussão tão grave e complexa como essa, há alguns meses a produção do mesmo. Para se perder uma discussão de concomunação, pela discussão do que vem, mas eles querem fazer agora. Então, tem que se vender, as filhas da população que não aceitam, que sejam empurrados com ela a parte, no final do governo, o banheiro que você vai viver, esse é o problema. Você está com pressa? Eu também. Não me veia a dor, como é o lado? Ficaram com mais vergonha agora? Mais vergonha. Não me veia a dor, eu aqui como uma figura de show aqui, como é que a gente está assistindo essa audiência, que está tentando responder a todos, a maior parte das pessoas do público. se tiver uma pergunta, a gente não dáaliço a condition습니까, a gente não tem que remunerço a conta, nunca tem que remunerço a conta. Com riding um salão antes da imagem, time I Fried desm��� para vergonha agora!